Música Ai meu dedo Ai Mike Ai que ruim Nossa Vala que tal é essa Ai pega a pasta de dente também por favor Rápido, pega a pasta de dente lá pra mim por favor Tá Meu Deus, tá doendo Você vai escovar com o dente na cozinha? Lógico que não Mike Vou passar a pasta de dente aqui no machucado Mas o que a pasta de dente tá a ver com o machucado? Você nunca ouvi falar não? A pasta de dente é remédio pra queimadura Sério? Sério Acho que é melhor te perguntar pra quem sabe né Pode ser E aí, é muito verdade que a pasta de dente é remédio para queimaduras? É um mito Na realidade a pasta de dente piora a queimadura Porque ela forma uma camada oclusiva sobre a área queimada Mantendo o calor ali no local O ideal é colocar essa área queimada sobre uma água corrente Pra dissipar o calor de forma mais rápida possível E posteriormente procurar um atendimento médico Música 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 Música